Você, ainda criança, morou nesses diferentes lares dos seus parentes e depois foi embora para a Alemanha. Sobre a educação, você começou a estudar lá ou começou a estudar aqui no Brasil? Como é que foi essa transição? Comecei a estudar aqui no Brasil, na escola estadual Ruttal do França, lá em Magé. Eu fui até a segunda série e aí eu fui para a Alemanha. E da Alemanha eu voltei para a primeira série, que era para poder aprender o alemão desde base. Então eu estudei até a quarta série lá. O sistema de estudos da Alemanha é um sistema muito cruel. Muito cruel porque meio que você define a sua carreira depois da quarta série. Nossa! Então, por exemplo, você tem ali até a quarta série para ser um bom aluno. Aí, chegou na quarta série, você vai ser destinado a diferentes níveis de escola. Então você vai para, eles chamam de Hauptschule, Realschule ou Gymnasium, que é a superior. E tem a Gesamtschule também que seria uma geralzona lá. Você pode escalonar, você até pode ir subindo se as suas notas melhorarem e tudo mais. Só que assim, se você se forma na Hauptschule, que seria a base, você não consegue ser um engenheiro, por exemplo. Nossa, é determinado ali. Exatamente. Literalmente. Que curioso. Então, o sistema de ensino lá é bem cruel. E você foi, mas você entendia alguma coisa? Você estudou em uma escola brasileira, alemã? Não, eu fui jogado em uma escola alemã. Você jogava, se vira aí, irmão. E aí eu cheguei lá, não entendia nada, não falava nada. Mas é moleque, né? Criança. Então eu aprendi muito rápido. É incrível, né? Aprendi muito rápido. Só para contextualizar, né? Minha mãe, ela se casou com um alemão. Ah, legal. Então ela se casou com um alemão e me levou para lá quando eu tinha sete anos. Só que, como tinha toda essa questão, eu não entendia muitas coisas que aconteciam comigo lá. Eu não entendia racismo, eu não entendia por que as pessoas não gostavam de mim, não entendia por que eu sofria bullying, só entendia por que eu não gostava de mim. Eu só entendia que eu me dava melhor com os moleques que eram rejeitados, com os moleques que faziam merda, que eram considerados os rebeldes. Me dava muito melhor com eles do que com as pessoas que, com os bons alunos, com que todo mundo gostava. É só isso que eu entendia. Eu era criança. Então, eu não consegui me adaptar. Minha mãe também não tinha uma estrutura muito boa de educação nesse momento para poder me passar o que eu precisava naquela época. E esse foi o motivo de eu ter voltado. Como foi crescer em um país majoritariamente branco, né? Como isso afetou seu crescimento, sua leitura de sociedade? Cara, ó, eu vou falar uma coisa agora aqui, que eu não lembro de já ter falado isso antes. Mas demorou muito tempo, isso foi depois de adulto, para eu poder me reconhecer como negro. Nossa. Para eu poder entender isso. Porque desde criança, desde moleque, pela minha própria família, entendeu? Eu fui criado em uma família extremamente tradicional. Então, tradicional, cristã e tudo mais. Ah, eles falavam... Desculpa a forma de falar, mas você não é preto porra nenhuma. Você é moreninho. Então, uma criança coloca isso na cabeça e você vai crescendo com aquilo. E aí foi passando. A internet foi dando voz a pessoas que precisavam falar como você. A pessoas como a Gabi, por exemplo. E eu fui entendendo e comecei a associar situações que aconteceram na minha vida. Obviamente, eu jamais passei por muita coisa que pessoas pretas passam. Eu tive muita sorte. Sem dúvida. Mas muitas situações, eu só fui entender depois que aconteceu por conta de eu ser negro. Então, enquanto eu morava na Alemanha, isso não foi algo que eu tive noção. Não foi algo que eu conseguia olhar para o cara... Nossa, só tem branco aqui. Eu sou o único e diferente. Eu não conseguia distinguir isso. Eu não conseguia entender por que eu apanhava na hora do recreio. Eu não conseguia entender por que... Tem uma situação lá que todo aniversário dos alunos da escola, a criança que está fazendo aniversário, ela leva doce para todo mundo na escola. E eu fui a única pessoa que não ganhou doce. A professora teve que pedir para a aluna me dar. E eu não conseguia entender o porquê. Tem muitas crianças e adolescentes ainda passando por esse processo justamente, né? Por ainda precisar ser falado muito mais, né? É importante lembrar, galera, que no Brasil toda pessoa não branca, né? Pessoas pretas retintas, pessoas não brancas, né? As chamadas moreninhas e tal, etc. Sim. No Brasil, pessoas negras é a junção dessas pessoas que experimentam a violência da estrutura do racismo, né? De um país que não discute a fundo a sua realidade. Obviamente que quanto mais retinto na realidade do país, mais violência você sofre. Mas esse é o contexto de negritude, né? Então, quando você vê o Mano Brown, né? Às vezes eu acho que todo preto como eu, é sobre essa consciência crítica, né? De que nós, enquanto negritude, todas as pessoas não brancas, experimentamos violências, né? Dentro do contexto racial do Brasil. E é muito interessante o que você falou, né? Porque até as pessoas brasileiras que se consideram brancas, mas também quando elas saem do país, chegam numa Europa da vida, elas percebem que a realidade é outra, né, Mano? Sim, definitivamente isso é notável, isso é notável. E hoje em dia que eu tenho acesso a toda essa informação, eu consigo visualizar com muito mais facilidade. E só deixando bem claro, é isso que você falou, eu não sofri 10% do que muita gente sofre. Então, talvez seja por isso que eu demorei tanto tempo pra poder ter noção da minha realidade. É por isso que eu também não uso isso como uma pauta pra poder falar de ah, eu passei por isso por conta da minha cor, porque não acredito que tenha sido, entendeu? Mas houveram situações específicas onde isso aconteceu, existem pessoas com a cor iguais às minhas, que passam por dificuldades, que passam por situações no Brasil e no mundo, que também se inspiram em mim, entendeu? Então, acho importante falar sobre isso. Você nasceu ali na região de São Gonçalo, e ainda dentro do tema que você tá falando, quando você era criança, você foi morando em muitos lugares, né? Sim. Família separada, morou com tio, morou com avô, morou com mãe, morou com pai, isso tipo 3, 4, 5 anos de idade. Eu não sou uma pessoa apegada, vamos dizer assim. Entendi. Na verdade, minto, eu acho que eu busco esse apego hoje em dia, porque eu não tive isso quando eu era criança. Interessante. Curiosíssimo. É. Eu não tenho exatamente, é isso, eu não sei exatamente te falar se isso mudou algo na minha vida drasticamente, eu só sei que eu preciso aprender a me virar independente do lugar que eu tô. Genial. E isso eu consigo fazer. Genial. Eu acho que isso é legal, assim, quando a gente vê a sua história, nem sempre a gente consegue circular os nossos familiares com tanta profundidade. Eu acho que essa possibilidade de você ter de morar com todo mundo também cria um vínculo mais forte com diferentes leituras, vivências e histórias dentro da própria família. E consumista? Muito. Muito. Extremamente consumista. É mesmo? Extremamente. Isso daí eu acho que... Quando você fala extremamente, você tá lembrando de coisa. Dá um exemplo de extremamente. Extremamente... Eu tenho três Playstation 5. Nossa. Eu tenho oito Playstation 4. Meu Deus. Já tive 12 PS Vitas. Nossa, é real. É. A gente entendeu. É. Nossa. Mas assim, hoje eu faço terapia, né? Literalmente. É, não. Muito bom. De fato, faço terapia. Acho que todo mundo deveria fazer, inclusive. É, a princípio, pelo que a gente conseguiu identificar, foi a vontade de ter as coisas que eu sempre tive a minha vida inteira e nunca tive condições. É isso. Então, a partir do momento que eu tive, eu meio que extrapolei esse limite. Então, eu fui, fui, fui e agora eu tô controlando. Tanto que eu tô diminuindo. Incrível. Já me desfiz várias coisas, já doei várias coisas, já vendi outras coisas também. Incrível. Então, tô conseguindo dar uma controlada, uma segurança. É uma afirmação, né, cara? É, é muito louco. Eu vejo isso muito dentro da realidade do território periférico com o básico, né? Tipo, a carne. As pessoas não estão discutindo sobre veganismo, vegetarianismo, isso. É tipo, o ovo era a regra. Então, tipo, quando você chega na casa, principalmente alguém que veio do Nordeste, né? Que a maioria da minha família fala, come aí, tem carne, bota a mistura no prato. É. É muito sobre agora, eu posso comprar e eu quero... O lance do consumismo é um problema que eu tenho, tenho noção disso e tô controlando. Tentando controlar, porque não dá. Eu tenho muito medo de eu dar pros meus filhos tudo que eu não tive em um nível acima. Porque, sim, eu fui considerado rebelde, eu fui considerado tudo que você possa imaginar. A pessoa que não tinha jeito, que não tinha futuro, que não ia andar em nada, que não queria nada com nada. Basicamente, toda a minha família. E eu nunca tive uma coisa muito básica, que é o afeto da minha família. E eu falo isso abertamente, hoje em dia eu tenho relação com alguns familiares e tudo mais. E eu tenho medo de, devido a primeira savia consumista que eu tenho e tudo mais, eu dar pros meus filhos tudo de mão beijada. E eu não quero isso, eu quero que eles entendam o valor das coisas.